Amanhã desse domingo 23 de julho foi de muita adrenalina para quem competiu na maratona Rota do Vulcão XCO que aconteceu dentro do Country Club, com a organização da Associação dos Ciclistas com 135 participantes de vários níveis, divididos por categorias. São várias voltas no circuito fechado e nós estamos aí agora avançando para cada vez mais tomar forma, tomar peso e cada vez mais o pessoal tem elogiado as corridas que a Associação dos Ciclistas tem feito. É importante a gente estar aqui incentivando, o evento está bem bonito, está organizado e é muito importante a gente estar aqui. Fomentar o esporte, fomentar a cultura, traz um bem-estar para a cidade. Olha que povo bonito, olha que coisa bacana que está acontecendo aqui e é isso. Country Club acontecendo a prova maratona XCO Rota do Vulcão, não tem o que falar, né? É um lugar lindo, maravilhoso, que não era explorado por essa finalidade, né? E agora os ciclistas aceitaram, gostaram, aprovaram e a Associação cada vez mais crescendo. Aproveitar para dar um parabéns para o Arsson, Nis, Ricardo, todo o pessoal do Deleon, o pessoal da Associação que realmente faz um trabalho fantástico. O XCO ou Cross Country Olímpico requer dos atletas resistências em subidas, habilidades técnicas em descidas e a capacidade de lidar com obstáculos como raízes, pedras e terrenos instáveis. Os ciclistas devem estrategicamente administrar seu esforço, equilibrando a velocidade em trechos planos e descidas, com a resistência necessária para enfrentar as subidas íngremes. Bem legal, difícil, aperto técnico, muita curva, circuito legal, valeu. Peguei para fazer um teste maravilhosa, muito rápida, pedal esporte que me patrocinou, sou do Laranja Bike, mas uma prova muito organizada, parabéns para a Associação, para a Prefeitura, cobertura da TV Pós, maravilhoso.